Muita gente clama por reviews imparciais, só que reviews imparciais não existem, e isso é bom. E é isso que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, frequentemente eu vejo gente reclamando de análises que dizem que são tendenciosas, enviesadas, até mesmo compradas. Eu vejo pessoa pedindo pros criadores terem opiniões firmes, não serem isentões. Só que isso de reviews imparciais é impossível de acontecer. E é bom que as análises sejam parciais, que elas não sejam neutras. Quando eu digo isso, obviamente eu não incluo a parcialidade de fanboy. Não é problema nenhum a gente ter preferência por uma determinada marca, até mesmo porque o lado emocional tem um peso muito forte nas nossas preferências. Eu não vejo nada de errado numa pessoa preferir Playstation, porque ela cresceu jogando Play 1, Play 2. Não vejo nada de errado da pessoa preferir Xbox, porque ela tem boas recordações de passar horas jogando multiplayer de Halo ou de Call of Duty no Xbox 360 com os amigos. Só que transformar essa preferência por uma plataforma ou por uma publisher numa cegueira em que todo jogo da empresa preferida é bom e em que todo jogo da empresa concorrente é ruim, isso não faz sentido e é algo definitivamente que não tem lugar em análises. Mas enfim, que tipo de parcialidade faz sentido? Pra mim é aquela que vem das preferências e também do conhecimento de quem faz uma análise. Aqui quem faz a análise pode ser desde o reviewer de um veículo de imprensa até um criador de conteúdo ou um amigo contando pro outro o que achou de um jogo. Pra mim esse é o analista, o reviewer. E é muito relevante que quem tá emitindo uma opinião sobre um jogo faça parte do público-alvo que aquele jogo quer atingir. Eu, por exemplo, eu adoro ler livro de fantasia. Então, quando eu quero uma sugestão do que ler, eu peço pra um amigo meu que manja muito de livros de fantasia me recomendar um livro. Eu também gosto de rock progressivo, metal progressivo. Então quando eu tô buscando alguma coisa de nova pra eu ouvir, eu procuro recomendações de álbuns em comunidades de rock e metal progressivo. Seguindo o mesmo raciocínio, quando eu quero uma recomendação de um bom RPG pra jogar, eu vejo vídeo no YouTube de criadores que gostam de RPG pra ver o que eles sugerem. Então, pra mim, não faz sentido algum eu perguntar pra alguém que gosta de romance que livro de fantasia eu devo ler. Não me faz sentido nenhum eu perguntar pra alguém que gosta de funk que álbum de metal eu devo escutar. Por que que com games as coisas deveriam ser diferentes? Quando, particularmente, eu elaboro uma análise, pra começar eu escolho um jogo que eu imagino que eu vou gostar de jogar. Eu jogo videogame por entretenimento. Eu não tenho motivo algum pra jogar um game que não me atrai. E com isso, o jogo que eu vou jogar passou por dois filtros já. Ah, mano, o cara pipocou no final, véi. O primeiro é o filtro do gênero. Pro jogo me atrair, ele normalmente precisa ser de um gênero que eu gosto. O segundo filtro é o filtro da impressão que eu tenho do game através de trailers, previews, demos e por aí vai. Se eu escolho, de fato, jogar um game, a chance de eu gostar do jogo é grande. Senão eu nem tinha optado por jogar aquele game. É claro que provavelmente eu vou acabar falando bem do jogo. Só que se eu não gostar, eu aviso, é óbvio. Seguindo esse mesmo raciocínio, um site ou um canal no YouTube que tem uma equipe vai alocar um jogo pra ser jogado e analisado por alguém que gosta do gênero do jogo. Porque se a pessoa gosta do gênero do jogo, ela já jogou vários games do mesmo estilo, ela vai ter uma boa bagagem de conhecimento sobre o tipo de jogo, vai ter as suas próprias expectativas e vai conseguir fazer as suas comparações do que tá achando do game em relação a outras experiências que já teve dentro do gênero. E isso, novamente, é positivo. Ah, Edu, então agora tudo é questão de opinião? Em reviews, alguns aspectos, eles podem ter menos influência do gosto pessoal e das experiências de quem tá analisando. Eles podem ser mais factuais, mais objetivos. Por exemplo, qualidade gráfica é um aspecto que a gente consegue analisar de maneira bem objetiva. A gente pode, em específico, analisar a questão de desempenho, resolução e frame rate com números. Só que, no geral, a percepção que a gente tem de alguma coisa, de qualquer coisa, seja um jogo, um livro, um filme, vem do nosso gosto pessoal. E eu acho que é muito mais válido a gente considerar a opinião de alguém que tem gosto parecido com o nosso do que a gente considerar a visão de alguém que curte coisas totalmente diferentes das coisas que a gente gosta. O que, pra mim, e imagino, espero que, pra vocês, não pode acontecer é de um jogo ser bem avaliado ou mal avaliado simplesmente por causa da plataforma em que ele tá disponível ou por causa da publisher que tá publicando o jogo. Se você curtiu o vídeo, por favor, considere compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo que curte games via WhatsApp. Eu tenho vários outros vídeos nesse mesmo estilo, é só você buscar pelos vídeos que tem moldura azul. Eu tenho um comparador de preços que é o Bilômetro, ele é grátis, aplica cupons de desconto, compara preços, monitora preços, baixe de graça através do link na descrição. Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou. Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí, 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 eu vou ficando por